Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, Cyberpunk 2077, a gente vai ler e comentar sobre a nota oficial da CG Project Red, que eles lançaram uma nota com relação ao lançamento do game e o desempenho difícil que teve nos consoles. Eu já dei bastante da minha opinião aqui nesse final de semana, então só agradecer pelo apoio de todos vocês, todas as mensagens de carinho, como vocês sabem eu tô de fato dando o meu melhor aqui, e estou gostando muito do game. Então a galera que não entendeu isso, eu estou amando o game, eu não bati de frente com esses problemas técnicos que tiveram, infelizmente, porque eu tô me divertindo muito e eu espero que vocês iam se divertir comigo não só nos vídeos, mas também nas lives e tá sendo muito legal, porque o pessoal tá compartilhando os segredos que estão encontrando comigo e eu tô adorando isso, então podem continuar, tá sendo muito legal. E o pessoal também tá mandando post, pô, ah, Patife, peguei o carro que você falou, obrigado, não sei o que, muito foda. É uma coisa que eu mais gosto de fazer aqui no YouTube e quando tem um jogo que permite a gente fazer isso, é muito legal. Então, valeu pelo apoio de vocês. Certo? Mas o vídeo de hoje é pra falar sobre essa nota da CD Projekt, eu vou ler com vocês. Eu vi uma nota em português rolando também, estamos aqui no Twitter, eu vi uma nota em português rolando, mas eu não vou pegar a nota em português, porque não foi por uma fonte oficial da CD, até que eu vi que a tradução tá bem feita. Mas, de todo jeito, eu vou pegar em inglês e vou traduzir para vocês enquanto a gente vai conversando trecho por trecho, tá? O primeiro trecho é o mais importante, mas vamos lá. Queridos gamers, primeiro de tudo, nós gostaríamos de começar pedindo desculpas para vocês por não mostrar o jogo na última geração de consoles antes e, como consequência disso, a gente não permitiu com que vocês pudessem ter melhor uma decisão mais bem informada sobre a sua compra. A gente deveria ter prestado mais atenção para fazer o jogo funcionar melhor no PlayStation 4 e o Xbox One, tá? Esse, para mim, é o trecho mais complicado dessa carta, porque é meio que um assumir a culpa, sabe? Tipo assim, eles sabiam que o jogo estava quebrado nos consoles base, sabe? A melhor decisão era realmente lançar? É provavelmente... A gente tem que entender que a empresa de games era distribuída de uma maneira, né? Uma empresa desse tamanho tem o setor de marketing, tem o setor de relacionamento público, tem o setor de arte, tem o setor de desenvolvimento, enfim. E, provavelmente, todo o marketing estava para um projeto vir para muita venda pré-natal, né? Principalmente porque o Natal está vindo aí, a gente sabe como o consumo é gigantesco no mundo inteiro, então, aparentemente, a ideia deles era, de fato, vender o máximo de jogos possíveis perto do Natal, né? Então... Eu acho que está aí a decisão de esconder o desempenho no PlayStation 4 e Xbox One, porque nesse trecho está muito claro que eles sabiam sobre esse problema. E acho que isso é a coisa mais preocupante daqui, né? Mostra uma preocupação muito profunda com o que realmente está sendo entregue para a gente. E essa troca de geração é uma das primeiras vezes que a gente está vendo essas trocas de geração com tanta retrocompatibilidade. Então, eles lançam o jogo para o Play 4 para ele rodar no Play 5, quer dizer... Caralho, isso aqui, para mim, é muito foda. É muito difícil. Não tem o que falar. Venderam algo sabendo que estava quebrado. Isso é muito ruim. Segundo, nós vamos arrumar os bugs e crashes. Hoje eu estou lendo, tá? Segundo, nós vamos arrumar os bugs e crashes e melhorar a experiência geral. O primeiro round de updates já começou e o próximo está vindo nos próximos sete dias. Ou seja, de hoje até a próxima segunda-feira, a ideia é que tenha mais um patch de correção. Esperem mais, conforme nós vamos atualizando frequentemente em qualquer momento em que melhorias estejam prontas. Depois dos feriados, nós continuaremos trabalhando. Vamos soltar dois grandes patches, começando com o patch número 1 em janeiro. Este vai ser seguido pelo patch número 2 em fevereiro. E juntos, esses devem consertar os defeitos prominentes, os principais defeitos que os gamers estão encarando nos consoles da última geração. Ele fala com os consoles da última geração e eu imagino que a CD está trabalhando nas máquinas fracas de PC também. Nós estamos informando vocês sobre os conteúdos de cada atualização antes do seu release, né? De eles estarem soltos. Eles não vão fazer o game da última geração parecer que está rodando em um PC atual de high spec, né? Um PC top ou num console da nova geração. Mas vai aproximar a experiência do que é hoje em dia, né? Então, isso aqui na verdade é só pra falar o óbvio, né? A galera tem muito daquela comparação, ah, expectativa, realidade. Quem está acompanhando o jogo aqui no canal, em qualquer lugar, vê que o jogo realmente está muito bonito. Mas numa máquina que, mano... Essas máquinas que estão rodando o jogo bonito são inacessíveis fora do Brasil, né? Você imagina no Brasil máquinas que têm que ser muito potentes pra rodar o jogo bem. E, né, o próprio exemplo da minha, quem está vendo o meu conteúdo, está vendo que é muito bonito. E eu sei, a gente sabe a nossa realidade do Brasil, como que é difícil ter uma máquina pra rodar esse jogo bonito. Mas a comparação gráfica é a hora que eles têm que falar que, mano, independente do que eles façam, Playstation 4 e Xbox One não vão chegar no visual que você tem num PC de high spec. E eles não vão nem chegar perto de um console de nova geração. Ainda assim, né? Sei bom, vocês já sabiam. Finalmente, a gente gostaria de agradecer todo mundo que comprou o nosso game. E que está satisfeito com a sua... Ah, não, 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 desculpa. Do you like always everyone who doesn't know? Ele não, não falaram isso. É isso que eu falei. E, por último, a gente gostaria que todos aqueles que compram os nossos jogos estejam satisfeitos com as suas compras. Nós agradeceríamos se vocês nos dessem uma chance. Mas, se você não... Uma chance pra, tipo assim, se você não fizer o refund, não sei o que eles vão fazer. Ah, não faz o refund ainda porque a gente vai tentar arrumar até fevereiro. Mas, se você não está satisfeito com o jogo no seu console e você não quer esperar pelas atualizações, você pode optar por fazer o reembolso da sua cópia. Para cópias compradas digitalmente, por favor, use o sistema de reembolso da PSN ou do Xbox, respectivamente, da sua que você comprou. Para versões de caixa, primeiro tentem conseguir o reembolso na loja que você comprou o game. Caso isso não seja possível, envia um e-mail para helpmerefund.com Esse e-mail está ali na tela. E nós vamos fazer o melhor para te ajudar. Começando por hoje. Você pode nos contactar até o dia 21 de dezembro. Aí, assina a caixa, assina a carta, os fundadores e os servos. Enfim, a galera é importante do CD Projekt. E aí, manda um PS, uma notação. PC Gamers vão ter atualizações regulares e melhorias para o game também. E eles deixam o PC Gamer aqui mais para lá, porque o PC Gamer, em teoria, está funcionando dentro de uma gama natural. Então, eles têm duas linhas para trabalhar agora. A linha da questão dos consoles está injogável, como é a maioria dos depoimentos. Então, eles estão focando bastante em transformar o jogo em algo funcional. E aí, aqueles bugs que a gente enfrenta, atravessar chão, mão que some, arma que voa, em qualquer plataforma, os bugs de desenvolvimento mesmo, esses vão continuar sendo trabalhados de maneira uniforme, mas a gente não deve ver melhorias tão cedo sobre isso. Pensamento geral sobre essa coisa toda, né? Difícil. É uma situação difícil. Eu já falei a minha impressão sobre isso. Eu estou me divertindo, eu estou gostando do jogo, mas eu entendo que a minha máquina é uma máquina que, mano, não tem porcentagem, mas sei lá, o que 1% dos gamers hoje tem condição de ter. Então, oficialmente, né, você ter uma máquina dessa, ter a base para nada, não tem o que falar, infelizmente. É desproporcional. Sobre os updates. Eu acho muito ruim eles lançarem algo já sabendo que está quebrado. Se dava para segurar até fevereiro, eu entendo que a pressão pública era terrível, mas eles deveriam ter segurado essas versões de console até fevereiro. Não foi uma boa ideia. E PS, eu acho que esses patches vão atrasar. Eu não acho que está em fevereiro, a não ser que eles estejam... Porque, assim, eles já têm um plano de desenvolvimento dos patches, tá? Gente, é uma despertadora já conhecida. Eles já têm um plano de desenvolvimento dos patches. Isso quer dizer que eles sentaram com a equipe de desenvolvedores, provavelmente esse final de semana, para essa nota sair agora de manhã, agora de manhã, quem deve ter sido responsável por isso aqui é o marketing. Eles sentaram e falaram, ó, a gente precisa resolver isso, 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 isso. E os desenvolvedores foram falando, ó, a gente consegue resolver isso aqui até o dia tal. Então, mais uma semana, a gente consegue resolver isso, 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 isso. Isso que deve ser esse primeiro patch, que não deve resolver muita coisa mesmo. Aí, vai vir, na semana que vem, daqui uma semana, já vai ser dia 21, já vai estar beirando o Natal. Eles devem trabalhar até o dia 24, eles devem parar no dia 25, eles devem voltar no dia 26. E eles devem ir até o final do ano, eles devem parar, tipo, dia 31, 1, e no máximo 2, dia 3 eles já devem voltar. Isso se alguns desenvolvedores não continuarem sem parar, porque a gente já está vendo denúncia de Crunch há um tempo, com esse projeto Cyberpunk. de janeiro, a gente deve ter até o dia, eu chutaria até o dia 20 e 21, por ali, o primeiro patch. Não acho que é até o final do mês do Androids, enfim. E aí, eu não acho que até o final de fevereiro venha o segundo patch. Eu acho que deve ser pra março, que a gente vai ver esse segundo patch um pouco mais decisivo. Eu falei, a decisão de vender, provavelmente está relacionada com o período, que era o pré-natal, era dezembro, era vender ainda esse ano, até porque a verba de marketing deles também já estava toda distribuída ao longo de 2020. Eu acho que teria sido muito mais honesto deles, sim, terem adiado o jogo. Não acho que ia atrapalhar tanto, pelo menos a versão de consoles. Lançar a versão de PC, deixando bem claro que eles estavam cientes que teriam bugs, mas que a versão de PC estava estável pra jogar diferente da versão de console e ter segurado o lançamento de console por pelo menos mais três meses. É a minha opinião. Eu acho que eles deveriam ter feito isso. Mas eu também entendo que existem decisões aí da empresa e às vezes está muito fora do controle dos devs. Os desenvolvedores chegaram pra galera e falaram, então, está uma bosta. E os caras falaram, foda-se, a gente vai vender o máximo que a gente conseguir. Tanto é que já pagaram o jogo. Então, as vendas do jogo já pagaram todo o desenvolvimento dele. Então, pagaram os oito anos de funcionário, marketing, desenvolvimento, aluguel, luz. Tudo isso já foi pago. E agora vem esse processo de reembolso. Plane reembolso. Eu falei de reembolso no meu último vídeo. Teve bastante questionamento que a Playstation e a Xbox não estavam. Não, que a Playstation não estava. Acho que a Xbox não tem problema com isso. Como fazer? Ah, como que eu faço reembolso pela Steam? Ah, mano, a parada é muito simples. Eu vou explicar pra você. Você vai entrar. É sério, vai aparecer. Enfim. Você vai entrar no Google. Você vai digitar. Reembolso PSN. Reembolso Xbox. Reembolso que seja. Aqui vai ter todo o tutorial. Se fosse fazer cada um dos reembolsos. Eu não sei como é cada uma das situações. O pessoal. Essa das minhas digitais. Vai no Google. Vai procurar o reembolso referente. Reembolso da Steam. Ele é o mais fácil. Ele é o que aparece aqui. O direto do site oficial. Reembolso na Steam. Você clica aqui. E já vai aparecer a função de reembolso aí pra você. Certo? Como que funciona. O da Steam, de fato, ele é o mais fácil de todos. O que difere dos consoles que é um pouquinho mais chato. Mas a PSN já falou. Já teve notícia. Que eles vão fazer o reembolso do Cyberpunk. Independente das políticas dele. Tá? Então, teve uma notícia que eu lembro que eu vi no Eurogamer, eu acho. Enfim. A Playstation falou que eles iam fazer o reembolso mesmo assim. Eu não vi fontes oficiais. Mas eu acredito que eles vão. Até porque o jogo não está funcionando. E pra quem comprou o jogo em mídia física. Eu tive muita essa pergunta, queridos. A gente tem o nosso direito do consumidor que nos protege também. E se você estiver dentro do prazo. Que eu acho que ainda está. Mas você tem da nota fiscal. Você consegue fazer o reembolso em lojas. Mas como cada situação é uma situação. Eu não tenho como falar de todas as situações. A não ser que eu fizesse um vídeo pra cada uma das situações. Beleza? Enfim. Se eu acho que você deve segurar esse jogo até fevereiro. Não. Essa é a real. Não acho. Se você fosse receber. Se você está em uma situação. Obviamente que ele ia jogar. Se você fosse. Ah. Vou receber o meu jogo. Cara. Vou pedir. Pedir de Natal. Tocela o pedido com a mamãe. Eu acho. Eu acho um jogo muito bom. Eu estou gostando muito. Então. Até fevereiro. Espero que ele esteja bom. Porque eu gostaria muito. Que todos tivessem a mesma experiência que eu estou tendo. Que está sendo muito legal. Sendo muito divertido. Vocês estão vendo pelos vídeos. Como eu estou gostando. Mais uma vez. Estou com 70 horas de jogo. Então a parada está indo bem. Agora. Sobre se você deve ou não. Aí vai muito de você. A gente tem duas camadas. Tem a camada do hype. Tem a camada do bug. Para enfrentar. E logo depois. Aí você consegue curtir o game. Assim. Eu estou curtindo o game. Porque. Das duas camadas. A única que me pegou. Foi a camada do hype. Sabe. E. Enfim. Eu honestamente. É um jogo muito bom. Se você deve ou não. Esperar. Até aí. Infelizmente. Não vai depender muito de mim. Vai depender de você. De entender. Quais são suas prioridades. Às vezes. Agora. Sua prioridade é um outro jogo. É ter alguma coisa para jogar nas férias. É de férias. Férias já é 15 pacíficos. O que eu vou jogar até. Mano. Aí talvez. De fato. Não acho que. Se você está esperando. Jogar ele. Num Playstation 4. No Xbox One. Agora. Entre dezembro e janeiro. Eu não acho que. Que de fato. É o melhor plano. Você segurar o jogo. E esperar não. É tentar correr atrás do seu reembolso mesmo. E pensar num jogo. Para esse período. E lá em fevereiro. Março. Quando tiver em reviews. A galera falar que o jogo está bom. E aí sim. Você conseguir ter uma avaliação. De como o jogo está. Aí você pega. Né. Enfim. Manos. A gente vai acabar nesse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Para muito mais conteúdo. E fiquem à vontade. Para mandar suas dúvidas aí. Nos comentários. E se houver uma dúvida geral da galera. Obviamente. Que eu planejo fazer mais um vídeo. Hoje tem dois vídeos de Cyberpunk. Acho que um já saiu. E o outro saiu em breve. Enfim. É isso. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau. Tchau.